Olá, você está no canal do Vicente Reinaldo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje é o dia dos pais e pra ouvir que pai, o que um pai tem. O meu criou nove filhos, amando e querendo bem. Como eu tive o privilégio de me tornar pai também. Pois estou me sentindo bem, mas de fato o que eu queria era ter o meu pai vivo lá na sua moradia. Recebendo dos seus filhos parabéns pelo seu dia. Hoje é dia de alegria, o pai de tanta classe. A mulher ganha um abraço do filho, um beijo na face. Do mesmo jeito que o filho ganha do pai quando nasce. Tudo vai ao ter a face na hora que o filho cai. Quer sempre lhe proteger com garra de samurai. Por isso infeliz o filho que não respeita seu pai. Quando de casa ele sai, no filho dá um abraço. E ao voltar dá um beijo, depois coloca no braço. Assim papai fez comigo e com meu filho agora eu faço. Sem meu pai no meu espaço, sinto saudade e voraz. Ele fez tudo por mim e minha mãe ainda faz. Por isso é que eu não consigo saber de quem gosto mais. Eu falando sobre os pais e do meu eu estou lembrando Que subiu pro céu sorrindo, na terra eu fiquei chorando Sua volta eu não espero, mas ele está me esperando Neste dia formidando Me sinto maravilhado E através do meu verso eu digo emocionado Pra todos os pais do mundo O meu abraço apertado Hoje há um sem abraçado Ele fica irradiante Do filho ganha um presente Um beijo no mesmo instante Todo dia é dia dele Mas hoje é mais importante Seja ouru Carol Uma procura Feijão Do filho ganha publica Ret Depois É O Toto E Seja Neste A